. . . . . . . . O que é que é isso? Eu vou. O que é que é isso? O que é isso? Eu vou. O que é seu nome de Branco? Henrique. A casa de apoio, o Henrique está doente. Você já fez seu tratamento, você já está bom. Não é, não é? 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 Não é?